Desde que foi anunciada pela primeira vez em 2014, a assistente pessoal Alexa, da Amazon, tornou-se residente em milhares de lares. É consultada por adultos para tocar música ou crianças estudando, ligar o ar-condicionado, apagar as luzes e dizer se vai chover naquele dia ou naquela semana. E tudo isso usando apenas comandos de voz. Até janeiro de 2019, segundo a Amazon, 100 milhões de dispositivos embarcados com a Alexa foram vendidos em todo o mundo. E os tipos de dispositivos que usam a Alexa também estão se multiplicando. Aquilo que começou com pequenos altos-falantes, o Amazon Dot e o Echo Dot, agora se expande para modelos com display sensível ao toque e um app de celular que funciona praticamente como uma central de controle pessoal para casas inteligentes. Mas o que muitos usuários da Alexa não sabem é que não há inteligência alguma dentro desses aparelhos. Todos são robôs, programados para coletar o que seus microfones captam e enviar para os servidores da Amazon, que é onde está a verdadeira inteligência por trás de tudo isso. E isso muda tudo. O que você pergunta a Alexa vai para um banco de dados externo e ninguém, absolutamente ninguém, pode garantir que esses dados serão removidos de lá. Dados esses que você talvez não gostaria de compartilhar. E se você descobrir que a Alexa coleta muito mais do que seus comandos de voz? Ah, mas não para por aí. A Amazon está usando o seu dispositivo para criar uma rede autônoma capaz de rastrear qualquer usuário, mesmo aqueles que não possuem nenhum produto da empresa. É a Skynet da vida real. Olá e seja muito bem-vindo ao CyberDev, lugar onde você descobre que as tecnologias que lhe prometem conforto e conveniência sempre possuem um lado obscuro. Na franquia Exterminador do Futuro, o reboot da Skynet é programado, usando para isso um suposto sistema revolucionário que seria distribuído gratuitamente a todos os usuários de tecnologia no mundo. Aqui, na vida real, o que é distribuído não é o sistema, e sim os dispositivos que alimentarão o sistema. Ok, não sai de graça, mas nos Estados Unidos, um Echo Dot, por exemplo, de quarta geração, o mais recente, custa menos de R$ 200 na cotação atual do dólar americano. E isso, obviamente, fez o uso da Alexa se popularizar e disparar. Segundo o relatório realizado pela eMarketer, a fatia de mercado da Amazon com a Alexa tinha atingido, em 2019, quase 73%, e, considerando isso, um período pré-pandemia, com o mercado ainda aquecido. E segundo a Vox iLise, até 2021 já foram adicionadas 80 meabilidades à programação da Alexa, somente nos Estados Unidos. E você sabe o que a Alexa faz e como ela funciona? Ah, claro, isso é secundário, né? O que importa mesmo é o resultado que isso traz, que, presumivelmente, é algum tipo de conveniência e praticidade. Mas saiba que toda conveniência tem um custo. E, neste caso, o custo é a sua privacidade e, em última análise, a sua liberdade. Então, vou começar explicando o que é a Alexa. A maioria das pessoas conhecem a Alexa como sendo a assistente de voz pessoal da Amazon, mas ela vai muito além disso. Ela é também um programa de reconhecimento de voz baseado em processamento de linguagem natural, uma área específica da inteligência artificial responsável por analisar e reconhecer a fala humana. E acredite, interpretar sons humanos requer muito poder computacional. Portanto, a análise da sua fala não é realizada por este pequeno dispositivo, mas sim pelos servidores da Amazon. Então, o dispositivo que você comprou, na verdade, o Echo Dot, ou algumas de suas variantes, é basicamente um conjunto de microfones e alto-falantes controlados por um mini computador Linux de baixa potência, uma tecnologia um pouco mais avançada que a do laptop da Xuxa. Gente, adorei! Certo, mas como essa coisa toda funciona? Em um white paper sobre privacidade e manipulação de dados da Alexa, a Amazon explica, de forma resumida e vagamente, como isso funciona. O Echo Dot, os dispositivos que você adquire da Amazon, usando um conjunto de microfones, capta e grava os sons da sua voz, que são convertidos em um arquivo de áudio codificado, que depois é criptografado e enviado lá para os servidores da Amazon. Chegando lá, o sistema da Amazon, através de um processo conhecido como ASR, Automatic Speech Recognition, que em português seria algo como reconhecimento automático de fala, divide o áudio captado em sons individuais e os compara com um banco de dados contendo a pronúncia de várias palavras, para descobrir quais palavras melhor correspondem à combinação de sons individuais, formando um texto. Em seguida, um outro mecanismo conhecido como NLU, Natural Language Understanding, é responsável por interpretar este texto, que foi gerado a partir da gravação da sua fala, e associá-lo a uma lista de possíveis intenções ou comandos. Então, o sistema identifica as palavras importantes, que dão sentido às tarefas, para atribuir a um skill, uma habilidade, e realizar as funções correspondentes, seja ligar uma lâmpada ou responder uma pergunta. E, ao mesmo tempo, a parte do texto em que o sistema não consegue interpretar, deixa o processo. Mas é armazenado para a posteridade para a formação de novas possíveis habilidades. Este processo é chamado em inglês de Speechlet, ou algo como Fala Descartada. E se o comando de voz requer uma resposta da Alexa, como, por exemplo, perguntar se vai chover, os servidores da Amazon usam este mesmo texto para processar a resposta, que será convertida em áudio e enviada de volta para o seu dispositivo, que tem a simples tarefa de reproduzi-la usando um alto-falante. E todo esse processo de interpretação de voz e dados de texto são armazenados nos servidores da Amazon, que, segundo ela, é para fins de aprendizado de máquina. Então, mesmo que você exclua o histórico das gravações de voz, a transcrição da sua voz em texto permanecerá lá, no banco de dados da Amazon. Além disso, os dados de texto da resposta da Alexa, ou seja, os dados de saída do sistema, também são armazenados. Segundo a Amazon, isso continuará até que o treinamento de aprendizado de máquina seja concluído. E, desta forma, a Alexa ganha ouvidos, inteligência e voz. Mas são com os ouvidos que você deveria se preocupar. A tecnologia de reconhecimento de voz ainda não está madura. E, por esse motivo, para perder completamente suas rodinhas, ainda é necessário algum treinamento e gerenciamento por humanos. E é aqui que as coisas começam a ficar obscuras. Uma investigação aprofundada da Bloomberg, em abril de 2019, revelou que milhares de funcionários estavam ouvindo gravações de usuários da Alexa na tentativa de melhorar o seu desempenho. Dois funcionários do escritório da Amazon, em Bucareste, afirmaram a Bloomberg que equipes mistas de funcionários e terceirizados estavam trabalhando nove horas por dia, onde cada revisor analisava até mil clipes de áudio. Já um outro funcionário em Boston disse que, ocasionalmente, eles pegavam trechos de áudios que os donos dos dispositivos ECO provavelmente prefeririam manter privados. Algo como uma mulher cantando mal debaixo do chuveiro, uma criança pedindo ajuda ou um casal fazendo lesco-lesco. Segundo as fontes, as equipes usavam salas de bate-papo internas para compartilhar arquivos, quando precisavam de ajuda para analisar uma palavra confusa ou quando se deparavam com uma gravação divertida. É, tá aí a explicação das risadas bizarras da Alexa. O problema todo é que em nenhum momento a Amazon deixou claro, na sua política de privacidade, que outras pessoas estavam escutando o que os seus clientes diziam à Alexa. Isso é muito similar ao flagrante de uma emissora de TV belga com o Google Home, que eu cheguei a mencionar no vídeo sobre Smart TVs. Na ocasião, foram vazados áudios de conversas privadas e solicitações íntimas ao assistente da Google. Meus parabéns aos belgas aí pela reportagem. Porém, a revelação fez a Google apenas ser mais transparente nas suas políticas de privacidade, que até hoje deixa escancarado aos usuários que funcionários da Google e terceiros confiáveis podem acessar seu histórico de conversa ao usar o Google Assistente. Vendo um movimento recente de preocupação com a privacidade, a Amazon tratou de mudar a política de privacidade e torná-la mais transparente, algo que não muda nada. No fim das contas, só lhe resta confiar na Amazon. Outra forma de alegar que respeita a privacidade dos seus clientes é habilitar as opções por padrão e deixar que o usuário opte por sair, o famoso opt-out em inglês. Até porque eles sabem que se deixar a opção como opt-in, onde o usuário opta por participar, o número de usuários que concordaria com isso seria muito reduzido. Ao passo que usar a estratégia do opt-out, e de preferência escondê-lo em meias configurações, deixa claro a intenção da Amazon de dificultar ou impedir que muitos usuários rejeitem o uso de suas gravações para revisão humana, algo que já vinha acontecendo e a Amazon em nenhum momento deixou isso claro em suas políticas de privacidade. E por conta desses escândalos, a Amazon resolveu adotar uma outra estratégia. Em setembro deste ano, a Amazon anunciou que em breve os clientes dos Estados Unidos que adquirirem a versão mais recente dos dispositivos Echo poderão optar por ter todos os seus comandos de voz processados localmente em seu dispositivo. Isso significa, em teoria, que estes clipes de áudio não serão enviados para a nuvem e serão automaticamente excluídos após o dispositivo Alexa processá-los. Mas o poderão optar sugere mais um opt-out e, presumivelmente, só funcionará com dispositivos Echo mais recentes, com o processador proprietário AZ1 Neural Edge. De acordo com a Amazon, o recurso estará disponível pela primeira vez no Echo 4 e no Echo Show 10. Enquanto isso, todos os usuários que adquiriram versões anteriores do Echo continuarão tendo seus dados de voz coletados e analisados de forma obscura, alimentando assim a Alexa. Isso mostra claramente qual foi a estratégia da Amazon desde o início, inundar o mercado com speakers baratos, enquanto o objetivo final sempre foi mesmo invadir a privacidade dos usuários. Como esta moça aqui, que recentemente viralizou lá na outra plataforma de vídeos. Ela descobriu que a Amazon já havia coletado 3.534 arquivos de áudio curtos que foram captados dos seus três alto-falantes, além dos contatos de telefone e até os dados da localização exata dos speakers dentro da casa dela. E se você achou tudo isso assustador, saiba que isso é apenas uma peça que a Amazon moveu em seu tabuleiro. A próxima jogada do Jeff Bezos, que é realmente perturbadora. E ela se chama Sidewalk, ou Skynet, como eu gosto de chamar. Anunciado discretamente em 2020, o Amazon Sidewalk foi ativado no dia 8 de julho deste ano, exclusivamente nos Estados Unidos. E todos os dispositivos que aparecem nesta lista foram habilitados como Sidewalk Bridges, que são os modelos com capacidade de fornecer conexões ao Amazon Sidewalk, e compartilham uma banda de rede entre si. Segundo a Amazon, quem tiver um dispositivo habilitado como Sidewalk Bridges, terá que compartilhar até 500 MB mensal da sua banda de rede. Sim, a Amazon rouba uma pequena parte da sua largura de banda, que em seguida é agrupada com outros dispositivos em sua vizinhança para criar uma rede à parte, gerenciada pela própria Amazon. No entanto, o Sidewalk também funciona como uma rede mesh secundária, usando outros sinais de radiofrequência. E isso é possível graças a um transmissor e receptor de 900 MHz, que já está presente em todos os dispositivos ECO e Ringcam, um modelo de câmera de vigilância fabricada pela Ring, empresa adquirida pela Amazon em 2019. Tal transmissor é um pequeno circuito capaz de se comunicar via BLE, Bluetooth de baixa potência e até mesmo sinais de rádio com outras faixas de frequência, como o LoRa e o FSK. Tudo isso está formando uma gigantesca rede Wi-Fi doméstica que conectará todos os dispositivos da Amazon à sua volta. Mas quem dera fosse só isso. Sendo capaz de usar redes com diferentes faixas de frequência, o Sidewalk poderá alcançar qualquer dispositivo que se comunique via Bluetooth, Wi-Fi e outros sinais de radiofrequência. O que significa que a Amazon será capaz de identificar e rastrear todos os dispositivos que usam essas faixas de frequência, tais como smartphones, pones de ouvido Bluetooth, smartwatches, tags NFC e RFID, drones, dispositivos de segurança e automação, e por aí vai. Em outras palavras, dispositivos Amazon Echo e Ring têm agora a capacidade de escutar e conversar com dispositivos em uma área com alcance de até 500 metros. Ou seja, mesmo quem não tem um dispositivo Alexa será rastreado pela rede Sidewalk. E essa coisa foi ativada no dia 8 de julho deste ano. Mas diferente dos filmes, nenhum robô avançado do futuro vem pedir o Sidewalk. Segundo a Amazon, o objetivo desta rede é expandir o alcance de seus dispositivos conectados, além da porta do seu cliente. Com o Sidewalk, você pode continuar recebendo alertas de movimento de suas câmeras de segurança, mesmo quando o seu Wi-Fi cair, diz o anúncio da Amazon. E isso pode até soar útil no primeiro momento, mas vamos analisar isso de forma lógica e um pouco mais racional. Quantas vezes no ano você fica sem Wi-Fi? Ah, aqui no Brasil, é claro, isso deve acontecer com frequência. Até porque é o lugar onde impera um cartel de operadoras. E, sim, isso pode acontecer. Mas e nos Estados Unidos, onde essa rede está sendo implementada? Ah, você pode dizer que isso pode ser útil em casas grandes, onde o sinal do roteador não pode alcançar todos os dispositivos. Bom, primeiro que isso é uma realidade de poucos indivíduos. E, segundo, que os roteadores mais modernos podem cobrir uma área de até 200 metros quadrados. E, se você tem uma casa muito grande, com certeza pode ser capaz de comprar mais de um roteador. E, mesmo que a distância seja maior do que essa, ainda existem os repetidores, que amplificam e retransmitem o sinal, aumentando, assim, a área de cobertura. E custam uma fração do roteador. Ah, mas a Amazon diz que o Sidewalk usa três camadas de criptografia. Eles garantem que é uma rede super segura. Olha, será mesmo? Como será que eles garantirão isso? A única coisa que existe sobre o Sidewalk é um white paper de 13 páginas, escrevendo de forma muito, muito vaga como essa criptografia em camadas supostamente funciona. Mas, cadê o código? Podemos auditar para ver se realmente funciona, como ela promete? Não. Ninguém pode auditar, porque não é de código aberto. Nenhuma outra empresa, ou organização, ou mesmo indivíduo, pode participar dessa rede, pode verificar os dados que trafegam dentro dessa rede. Apenas a Amazon. Então, de novo, só lhe resta confiar na Amazon. Por exemplo, os dispositivos que fazem o compartilhamento da rede para o Sidewalk precisam ser atualizados? Se sim, como isso será feito? Precisará de alguma ação do usuário? E, se o vizinho não atualizar o dispositivo dele, se o vizinho for um hacker, instalar uma versão modificada do software para infectar os demais dispositivos à sua volta, será que a rede possui um protocolo que impede isso? Ou seja, que pune os atacantes e que cria uma teoria dos jogos para que se evite isso? Como, por exemplo, na Redditor, no Bitcoin? É, eu aposto que não. Olha, me desculpe por ser incrivelmente cético. Talvez tenha algo a ver com o fato de a Amazon ser uma megacorporação, com contratos bilionários com governos, que fornece sistemas de reconhecimento facial sem qualquer supervisão técnica? Ou o fato de que, inicialmente, a Amazon não declarou explicitamente em suas políticas de privacidade que funcionários e terceirizados estariam ouvindo gravações de voz coletadas pelos dispositivos ECO? Ou o fato de ter feito um acordo secreto com departamentos de polícia para acessar as imagens das câmeras de vigilância fabricadas por sua subsidiária, a Ring, fornecendo ao Estado uma capacidade de vigilância aureliana? Ou o fato de ter encontrado ocorrências de hackers invadindo as câmeras Ring, levando a um processo de ação coletiva lá nos Estados Unidos? E olha que eu nem falei das práticas abusivas de compartilhamento de dados, com aplicativos repletos de rastreadores de terceiros, enviando uma infinidade de informações pessoais e identificação pessoal dos clientes para estes terceiros. Ou da falha bizarra do aplicativo Ring Neighbors, que mostrava a localização precisa da residência dos participantes. Inclusive, essa ideia do aplicativo Ring Neighbors é uma coisa tão absurda, transformando a vida de pessoas nesta pandemia em um verdadeiro inferno. Acho que vale até um outro vídeo sobre as inúmeras formas que a Amazon usa para rastrear e vigiar seus clientes, mas por hoje fica essa terrível conclusão. Os dispositivos da Amazon são piores que os smartphones. são embarcados com uma tecnologia de vigilância suprema, além de serem potencialmente vulneráveis. Uma tonelada de dados está sendo coletada pela Amazon, incluindo a voz dos adultos e crianças, suas localizações, dados de sensores e câmeras de vigilância estão sendo capturados pela rede Sidewalk e centralizados nas mãos de uma única entidade. Entidade essa que não dá para confiar. E como muitos desses dispositivos também são transmissores, como vimos anteriormente, isso dá à Amazon a capacidade de controlá-los, já que foi ela que projetou e programou os dispositivos e gerencia esta rede. E tudo isso sem a necessidade de internet ou Wi-Fi, usando apenas esta rede privada, o Sidewalk. Uma rede que nem mesmo é controlada pelos proprietários dos dispositivos. A abordagem da Amazon é diferente de outras Big Techs, como o Google, o Facebook, que criam serviços e redes sociais gratuitas, entre aspas, que no final das contas serão pagos com a sua privacidade. A Amazon fez diferente. Ela te vende dispositivos baratos e faz você pensar que eles são seus, que você é dono deles. Mas a realidade é que eles tomam parte da sua rede e utilizam seus próprios dispositivos para vigiar você e outras pessoas, mesmo que elas não possuam esses dispositivos. Em última análise, cada usuário cumpre e doa voluntariamente o seu dispositivo para a Amazon expandir a sua capacidade de vigilância, sem que ela precise gastar tanto em infraestrutura real. Tudo o que a Amazon precisou fazer foi transformar seus aparelhos Alexa existentes em robôs, controlados unicamente para o seu propósito, similar ao que acontece com os smartphones. O fato é que, se você usa um dispositivo Alexa, está concedendo à Amazon um poder que até o momento só o Partido Comunista Chinês tem. E vejo quão livres os cidadãos vivem por lá. Eu sei, você virá com aquele papo de que não tem nada a esconder. Mas o fato inegável é que hoje existe uma empresa colocando seus olhos e ouvidos dentro da maior parte das casas, nos Estados Unidos e no mundo, cuja segurança baseia-se apenas na confiança. Na confiança de que a Amazon um dia não irá te ferrar, que não vai fornecer esses olhos e ouvidos aos governos, que não vai compartilhar isso com terceiros, que vai proteger a rede de ataque hackers. Olha, haja confiança, hein, companheiro? Com tanto poder concentrado nas mãos, confiar na Amazon é o mesmo que confiar ao seu cachorro a tarefa de vigiar o seu bife. Duradinho, é? E como sempre, no final de cada vídeo, eu trago uma solução. Para você que carrega qualquer dispositivo que se conecta a qualquer rede sem fio, a solução definitiva está no último vídeo. Basta colocar o seu smartphone e seus dispositivos neste poderoso invólucro e pronto. Hasta la vista, Amazon. Se você não faz a mínima ideia do que é, eu vou deixar no final deste vídeo o link do outro vídeo para você assistir na sequência. Agora, se você é dono de alguns dispositivos Alexa ou Ringcam, a única solução é esta aqui. Jogar no lixo, triturar, incinerar ou praticar tiro ao alvo. Enfim, se livrar ao melhor estilo dessas coisas. O quanto antes, não. Eu sei que mesmo depois de tudo que eu mostrei aqui, da tonelada de evidências de que a Alexa não é segura e vigia tudo o que você faz, muitos não vão abandonar o seu brinquedinho tão facilmente. Abandonar a conveniência não é tão fácil. Eu sei como é. Se este for o seu caso, ao menos deixe de participar do Sidewalk. Você sabe, a Amazon habilitou esta coisa sem pedir a sua permissão, mas disse que você pode optar por sair. Então, é só pausar aí o vídeo e seguir estes passos que eu estou deixando aí na tela. Agora, de novo, se o seu dispositivo Alexa é considerado um Sidewalk Bridge, não há nada que você possa fazer, já que a Amazon deixou bem claro que mesmo desabilitando esta função, você continuará participando desta rede. Portanto, só lhe resta mesmo manter a sua fé inabalável aí na Amazon. E claro, eu não sou nenhum insensível, como alguns dirão histericamente aqui nos comentários. É verdade que muita gente teve sua qualidade de vida melhorada com a Alexa, como idosos e pessoas com deficiência visual e motora. Mas aqui está a grande diferença. Eles não estão usando isso apenas para conveniência e entretenimento. Estão usando mais por necessidade, porque simplesmente não conseguem se locomover e enxergar como as demais pessoas. Elas estão em uma condição onde a privacidade delas é menos importante para elas, seja pelo triste fato de já estarem no final de suas vidas, ou pelo fato de serem dependentes de terceiros, direta ou indiretamente. E a larga maioria que está assistindo esse vídeo agora não está nessa condição. Então, não tente tornar da exceção uma regra, ok, Alexa Minion? E quem dera se a Amazon realmente se preocupasse com essas pessoas, como mostrem suas propagandas? Pense por um minuto. A Amazon investiria tanto na Alexa e nestes dispositivos se o seu mercado consumidor fosse composto apenas por idosos e deficientes visuais? Não! Não! E se você chegou até aqui, é porque esse vídeo foi relevante para você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações. E, clicando em gostei, logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você. E com isso, há uma chance maior dele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Até lá!